Chegaram aí as novas mecânicas dos livros de habilidade pra gente aprender no Stardew Valley E são 26 livros no total aí pra você conseguir ter todas essas habilidades e ter todos os livros E eles com certeza vão te dar muitos poderes especiais, além de te dar pontos de maestria E se você já tá prestando atenção no canal da Lizinha, você sabe que maestria é a nova habilidade Super, mega, hiper importante do Stardew Valley agora Então bora lá que eu vou te mostrar todos esses livros, como você pode conseguir e o que eles fazem aí Começando aqui então pelos livros fáceis aí, aqueles livros que você só precisa ali ó, de moneyzinho pra comprar Então esses livros aqui, a partir de agora, você vai ver lá na parte de trás do Mercado Joja Ou do cinema, caso você tenha escolhido certo comunitário Um espaçozinho novo, que é lá que vai ficar o novo vendedor do balão E esse vendedor vai te vender livros e vai trocar coisas por esses livros também Mas claro que você precisa anotar aí ó, quando esse vendedor de livro vai estar Vou colocar aqui na tela bonitinho Na primavera ele vai tá no dia 11, 12, 21, 22 e 25, lá naquela partezinha lá Já se você tiver no verão, ele vai aparecer aí no dia 9, 12, 18, 26 e 27 Já anota também, parece até que eu tô falando o nome da Mega Sena Agora se você tiver aí no seu outono, ele vai aparecer aí muito mais vezes, tá? Anota aí, 4, 7, 8, 9, 12, 19, 22 e dia 25 no seu jogo Agora se você já tiver no inverno, ele vai aparecer nesses dias aqui ó Dia 5, 11, 12, 19, 22 e 24 Belezinha? Tá aqui na tela pra facilitar pra vocês Mas você vai virar pra mim e falar assim Ai Li, eu não vou anotar isso aí não Então simplesmente faça melhor do que isso Vá lá na Robin e lá você pode comprar o calendário E com esse calendário você pode ter aí as datas bonitinhas na sua casa Porque aparece ali no seu calendário o simbolozinho do balão ali Significando que ele vai estar nesses dias aí no seu jogo, belezinha? Ou se você nem quiser gastar dinheiro É só você ir lá do lado do PR e vai ter a plaquinha E você também tem acesso a esse calendário Mas não se esqueça que esses dias que eu falei aqui pra você Ele tem chance de estar em algum desses dias, belezinha? Não significa que ele vai estar todos esses dias O jogo aí vai colocar de uma forma aleatória Algum desses dias que eu falei pra ele aparecer no seu jogo Não são todos os dias, belezinha? Começando aí pelos 5 livros que ele sempre vai te vender Esses livros já vão estar lá Começando pelo Caminho de Vento 1 Esse livro aqui vai te dar 0.25 de corrida permanentemente Ou seja, ele vai acelerar o seu personagem em 0.25 pra sempre A partir do momento que você ler esse livro Esse primeiro aqui vai te custar 15 mil ouros aí E você lê ele uma vez, você já vai desbloquear essa habilidade Se você tentar ler outras vezes Você vai ganhar aí, ó, 20 de XP Em todas as habilidades, tá bom? Não dá pra você ir acumulando aí Lendo ele um milhão de vezes Pra ter, sei lá, a papete do ceninho ativada com turbo Não, só vai funcionar a sua primeira vez, tá bom? E assim que você comprar esse livro Você ler ele Vai aparecer pra você o segundo livro Que é o Caminho de Vento 2 Esse daqui vai aumentar a sua velocidade de novo em 0.25 Ou seja, somando as duas aí Já dá meio de velocidade Permanentemente E esse daqui vai te custar aí 35 mil ouros no jogo, belezinha? Repara que parece pouca velocidade Não é nenhum Mas você tem que lembrar que só esse meio de velocidade É muito, muito, muito bom no seu jogo, tá bom? E ainda mais quando você juntar, por exemplo, com a Enguia Picante E com o café que eu sempre ensino, ó Chuchu, beleza Não esquece que é pra sempre Já o nosso terceiro livro aqui É o livro do cavalo Esse daqui também funciona nessa parte de velocidade Toda vez que você estiver montado no cavalo Você vai ganhar aí, ó Mais meio de velocidade aumentada no seu personagem Então esse daqui é pra literalmente acelerar o seu cavalo E ele vai custar aí pra você 25 mil ouros, belezinha? Já o nosso quarto livro aqui que você pode comprar em qualquer momento É o Perna de Cobra Não fez o menor sentido esse nome Mas enfim Esse livro aqui serve pra você poder correr mais rápido Naquelas partes de plantações e gramas Sabe quando a gente passa por cima e a gente fica meio lentinho? Então esse livro aqui vai fazer com que a gente corra bem mais rápido Nessas partezinhas de grama e plantação Esse livro aqui vai custar aí 25 mil ouros também Já o nosso quinto livro aqui E o último que você pode comprar a qualquer momento É o Catálogo de Preço Ou seja, agora só de colocar ali a mãozinha em cima do item Você já vai saber qual vai ser o valor de venda daquele item Facilitando muito Antigamente a gente precisava usar mod Pra poder ter essa opçãozinha aqui E saber quanto que valia aquele item E saber por quanto a gente ia vender ele ali sem precisar ter vendido Então ó O Eric já catou o mod e já experimentou aqui Então esse catálogo é o mais baratinho de todos aqui pra você comprar Custando aí apenas 3 mil Então você vai poder ter aí os tatuzinhos E não precisar mais de mod pra saber por quanto vender os seus itens aí Já anotou esses aí? Então esses sempre vão aparecer lá no vendedor de livro Vamos agora pros livros que a gente precisa encontrar Ou que são outras pessoas que vendem aí Mas ali tá aparecendo um monte de outro livro aqui no meu vendedor Que você não falou Como assim se eu sou esses que aparecem lá? Calma jovem padauão Você já vai entender É porque alguns livros pra aparecerem lá no vendedor de livro pra você comprar Eles dependem de outras coisas que aconteçam no seu jogo Ou eles dependem de sorte pra aparecer lá pra você comprar Então a gente já volta pra essa partezinha aqui, tá bom? Confia na cauda lisinha que vai dar certo, relaxa Vamos lá então pro nosso sexto livro E a gente vai agora com as outras pessoas que vendem livro no jogo a partir do 1.6 Agora se você for lá no anão da mina normal Você vai poder comprar com ele aí o manual de segurança do anão Esse livro aqui vai fazer com que você não tome tanto dano assim Quando explodir uma bomba em você Sabe quando você vai minerar e você usa a bomba? Então esse livro aqui vai fazer com que reduza em menos 25% o dano que você toma da bomba Se ela bater em você aí ou ela explodir perto de você Esse livro aqui vai custar aí 4k de ouros pra você comprar E você pode comprar eles várias vezes E já que a gente tá falando aí de anão O nosso sétimo livro aqui Você vai comprar com o anão lá do vulcão Lembra dele do andar 5? Esse livro aqui se chama Caçador de Diamante E você precisa ter 10 diamantes pra comprar ele Ou seja, não é com dinheiro normal no jogo Esse livro aqui vai fazer com que cada vez que você bata com a picareta em uma pedra Tenha a chance aí de dropar um diamante A chance é bem pequenininha, tá? É menos de 1% de chance É 0.66 pra ser exata Mas ele aqui vai te dar essa possibilidade permanentemente Ou seja, lembrando que é com a picareta, tá bom? Não vale usar bomba, não vale usar sling, não vale explodir nada Tem que bater bonitinho com a picareta E se por acaso você tiver aí com a habilidade de geólogo Tem 50% de chance de dropar duas ao mesmo tempo Caso você consiga ali a probabilidade de bater na pedra e dropar o diamante Olha aí, ó Não é tão roubadíssimo assim Porque tem uma probabilidade baixa de você conseguir Mas ainda assim é uma coisa bem legal pra se ter aí no jogo Já o nosso oitavo aqui você vai conseguir com a Marnay Esse daqui se chama Catálogo dos Animais E vai permitir que você compre coisas lá na Marnay Mesmo que ela não esteja lá Eu ouvi um amém aí, galera Finalmente seus animais não vão passar mais fome Porque agora você vai conseguir comprar Mesmo que a Marnay não esteja em casa E a Marnay nunca está em casa Então a dificuldade aqui é você achar ela Pra conseguir comprar o catálogo Mas depois que você comprar Você não vai mais precisar dela E se esse aqui já te deixou muito feliz que nem eu Já vai deixando o like aqui, ó E se inscrevendo no canal da Lizinha Se você gosta dessas informações E gosta da forma que eu explico pra você Então já senta o dedo no like aí E finalmente não estaremos mais dependentes da Marnay E nossos animais não vão mais passar fome por causa da Marnay E como eu sei aí que teve gente que ainda não deixou o like Tem a parte ruimzinha também Que é, você só pode comprar ele a partir do segundo ano aí, tá? Ele vai custar 5 mil ouros aí Mas por causa da galera que não deixou o like, ó Só a partir do segundo ano, infelizmente Então já deixa o like aí, belezinha? Pra gente ter sorte nos próximos Já o nosso nono aqui Você vai conseguir ele aí com os guaxinins Sabe aqueles guaxinins novo Que tem lá na partezinha do lado da Marnay? Se você quer que eu faça um vídeo sobre eles Também já comenta aqui pra eu saber, belezinha? A partir da segunda missão aí Que você fizer lá na partezinha do guaxinim A esposa dele vai vender esse daqui Que se chama catálogo dos guaxinins E ela vai vender aí por 999 fibras Vai permitir que quando você tire ervas da Ninha Tenha mais chance aí de vir sementes mistas no seu jogo Belezinha? Então você vai comprar com a esposa do guaxinim Que aparece a partir aí da segunda missão E custando fibras pra você conseguir esse catálogo aqui Belezinha? Você pode comprar vários Só que a partir do segundo Ele vai te dar aí alguns pontos de XP e de coleta Já o nosso décimo livro aqui Que agora não é mais bem com uma pessoa É o livro que a gente chama de Mapeamento de caverna Esse livro aqui você vai reparar lá na casa do Marlon Lembra do Marlon? O carinha lá que te deu sua primeira espadinha O dono da guilda dos aventureiros Repara que agora lá no quarto dele tem uma caixinha E é lá naquela caixinha que você consegue esse livro aqui Esse livro vai servir com que diminua 50% do preço Pra você recuperar seus itens quando você morre lá pros bichos E você acaba perdendo seus itens E depois você quer vir aqui e falar com ele pra pegar os itens de volta Então vai custar aí menos 50% do valor Belezinha? Porém pra você conseguir entrar no quarto do Marlon agora Você precisa ter matado aí pelo menos mil bichos no jogo Se não você não consegue pegar o livro Belezinha? E o que eu acho um absurdo né? Porque se a gente aprendeu a mapear a caverna A gente não deveria pagar nada Porque agora a gente pode ir lá e realmente ir buscar o item de volta Absurdo isso aqui, é um absurdo Nosso décimo primeiro livro aqui se chama Buffê do Beco Esse aqui é basicamente o livro do lixo aí E ele é muito tranquilinho pra você pegar Você vai reparar ali ó Perto do Clint, entre o Clint e o Joja Você vai ver que tem uma arvorezinha tampando Você pode entrar ali num caminhozinho secreto que tem lá E você vai precisar aí ó Tirar um tronco grande e uma pedra grande Então pra pegar esse livro aqui Você vai precisar aí ter pelo menos o machado E a picareta aí de ferro, belezinha? E assim você vai conseguir entrar lá E atrás da arvorezinha você vai ver uma lata de lixo E mexendo ali você vai ganhar esse livro aqui do lixo Ele vai fazer aí com que tenha mais possibilidades de vir itens bons Quando você mexe nos lixos, belezinha? Ele é simples assim e dá pra você pegar logo do seu início do jogo Evoluiu aí a partir dessas ferramentas Já corre pegar esse daqui Porque nesse início é onde a gente mais mexe com lixo E detalhe, uma vez que você tenha pego esse livro aqui Aí ele vai começar a aparecer lá no Carinha Vendedor de Livros, tá bom? Por 20 mil aí se você quiser mais Já esse próximo livro aqui se chama Compendio dos Monstros Quem pegou, pegou Esse livro faz com que quando você mate um monstro Ele rode de novo uma probabilidade de dropar itens pra você Ou seja, ele funciona parecido com o Anel de Ladrão Lembra dele? Não é que ele vai duplicar o drop pra você Ele vai fazer rodar uma nova probabilidade de dropar algum item aí pra você Belezinha? Esse livro aqui você consegue simplesmente assim matando um monstro Tem chance aí de cair quando você mata algum monstro Só que ele tem uma curiosidade Quanto mais monstros você matar e ele não dropar esse livro aqui A probabilidade vai subindo aí Até o momento que você consiga fazer esse livro cair E aí a probabilidade volta ao normal e vai subindo de novo cada monstro que você mata Ou seja, quanto mais monstros você matar e ele não vir Vai começar a subir a probabilidade de você conseguir ele O nosso próximo aqui é o Livro do Mistério Esse daqui serve pra você conseguir aumentar sua chance De achar essas novas caixinhas misteriosas ali Tanto a dourada quanto a normal Só que pra você pegar esse livro Você precisa encontrar ele dentro das caixas misteriosas aí Ou seja, o livro vai aumentar sua probabilidade de achar elas Mas pra você achar o livro que aumenta a probabilidade Você precisa encontrar as caixas misteriosas aí no seu jogo E já fica a dica aqui A maneira mais fácil de você conseguir as caixas aí e os livros Lá no Festival Novo do Deserto Fazendo aquelas brincadeiras lá E com o ovo do cálico você vai lá e compra essas caixinhas misteriosas aqui Dá pra farmar bastante assim Já o nosso décimo quarto livro aqui é a Arte dos Covos Esse faz com que tenha 25% aí de chance de dobrar o item que você vai pegar lá nos seus covos Belezinha? E um detalhe, pra você conseguir pegar esse livro aqui Lá no dia do Festival das Lulas, dia 12 e 13 do inverno Você vai precisar pescar aí no dia 12 Oito lulas pra conseguir ele Ou pescando no dia 13, você precisa pescar aí 10 lulas pra conseguir esse livro aqui Belezinha? Mas caso aí até o terceiro ano você não tenha conseguido pegar essas quantidades de lula lá no festival Bater a meta de ser dirídio Você pode comprar ele lá no vendedor de livros Mas só a partir do terceiro ano aí, caso você não consiga, tá bom? Lá ele vai custar 20 mil ouros aí no jogo Nosso décimo quinto livro aqui, ele é o Segredo da Floresta Esse livro aqui, quando você usar aí, vai ter 5% de chance de quando você quebrar qualquer árvore Você consiga aí o dobro de madeira por ela Belezinha? E esse aqui dá pra você conseguir desde o seu início do jogo Porque a partir de 20 árvores que você corte Vai ter chance aí de dropar esse livro da árvore Beleza? Só que ele funciona que nem aquele livro dos monstros que eu te falei A cada árvore que você cortar Vai aumentar a probabilidade dele dropar aí dessa árvore, tá? Então é literalmente um farm insano de árvore E aí quando você dropar o seu primeiro livro Aí a contagem de novo zera E aí conforme vai quebrando mais árvores Vai aí aumentando a probabilidade de novo de você conseguir outro Porque cada vez que você lê esse livro Você vai ganhar aí, ó, 100 de XP na parte de coleta Belezinha? Então, por mais que você só possa ler uma vez pra ter habilidade As outras vezes você vai ganhando XP de coleta O que você sabe que é muito bom Porque coleta demora muito pra encher Mas caso você não consiga ele A partir do terceiro ano Ele vai aparecer pra vender lá no vendedor de livros, tá bom? Esse aqui com certeza vai ajudar muita gente aí Vamos pro livro da Rainha do Molho Esse livro aqui pra quando você esqueceu aí alguma receita Ih, não lembrei, perdi a Rainha do Molho Você vai poder recuperar todas as receitas que você perdeu no seu jogo Ele é bem carinho aí Vai custar 50 mil de dinheiros lá no vendedor de livro Porém, ele só aparece lá quando você conseguir 100 nozes douradas Ou seja, quando você tiver bem avançado aí no jogo já Mas fica aí a oportunidade de você conseguir finalmente Todas as receitas que você perdeu E não precisar ficar mais naquela Ai, meu Deus, perdi agora Vou demorar um ano pra conseguir de volta Esse livro aqui vai ajudar muita, muita, muita gente aqui no jogo Reparou que esses últimos livros aí que eu te falei Eles dependem de alguma coisa acontecer no jogo Ou eles dependem aí de outras pessoas pra você comprar? Então agora sim a gente vai poder voltar lá pro vendedor de livro Porque agora existe uma probabilidade desses livros aparecerem Alguns tem 60, outros tem 80, outros tem 33% de chance E outros só vão aparecer a partir do seu terceiro ano Então agora ele vai ficar naquele estoque rotativo Igual a vendedora do carrinho disse esse domingo, sabe? Então ele vai ficar rotacionando aí Dependendo da sua sorte Dependendo do ano que você está Pra aparecer lá e poder comprar esses livros Então vamos lá pro nosso 17º livro Que se chama Semanário do Lenhador Esse livro aqui tem 33% de chance de aparecer lá no nosso vendedor de livro E ele serve pra você ganhar aí, ó 250 de XP na sua habilidade de coleta no jogo Então comprou, leu, ganhou isso aqui de XP aí no seu jogo Ele vai custar 8 mil se aparecer lá no vendedor Porém existem outras formas de você pegar ele Você pode ir lá no evento do deserto no Festival Novo E comprar ele por 100 ovos do cálico Ou seja, ele é bem carinho aqui Ou você pode conseguir ele nos baús de pesca Ou você pode comprar ele na vendedora lá de sexto e domingo do carrinho de viagem E também tem a probabilidade aí de você cortar árvores E esse livro dropar aí pra você Belezinha? Nesse caso aqui, cada vez que você lê esse livro Você vai ganhar aí 250 de XP nessa parte de coleta Agora esses aqui, eles têm 80% de chance aí de aparecer pra você comprar no vendedor de livro, tá? Esse daqui é o Almanac do Vale do Orvalho Ele vai aumentar aí 250 pontos de experiência sua de cultivo E você pode conseguir ele, além de comprar lá pescando, pegando nos bauzinhos Pode dropar de árvore, pode cair de monstro E você ainda pode conseguir lá naquela maquininha lá do Larry's, da casa dele, do prefeito De ticket, então tem chance também de você conseguir esse livro aqui Esse daqui é tranquilíssimo de achar, olha só É o Isca e Anzol Esse livro vai te dar mais 250 pontos de pesca E você pode conseguir ele de um monte de forma Pode conseguir pescando aí nos baús Pode conseguir quebrando árvore Pode conseguir nos buraquinhos de minhoca Pode conseguir dropando os bichos Pode conseguir quebrando aquelas caixotes na mina Pode conseguir nos caixotes misteriosos aí Então ele tem um monte de forma de você pegar esse livro aqui Ele é bem, bem tranquilinho mesmo Nosso vigésimo tem o nome difícil Mas é simplesmente aí mais 250 pontos de XP em mineração Ele se chama aí, ó Periódico Mensal de Mineração Esse daqui você vai conseguir nas caixas misteriosas Tanto na normal quanto na dourada Você vai conseguir nos bauzinhos de pesca Você vai conseguir aí derrubando árvores E claro, comprando lá no nosso vendedor de livros E pega aí mais um do nome difícil O que faz uma coisa simples Que é aumenta 250 pontos aí De combate nas suas habilidades E ele se chama Periódico Trimestral de Combate Esse daqui você além de comprar ele lá no vendedor Você pode conseguir esse livro No carrinho de viagem da moça de sexto e domingo Você pode conseguir ele aí Lá nos caixotes e barris Que tem na parte da mina E você pode conseguir aí nos baús de pesca Ou nas caixinhas douradas misteriosas Esse aqui tem o adendo aí E também cortando árvores Então bora já pra mais um Vamos lá agora pra esses daqui Que só tem chance de aparecer no vendedor A partir do terceiro ano Belezinha? Então já anota esses daqui também Esse próximo aqui ó Livro de autoajuda Não fala mal de livro de autoajuda Porque eu gosto muito de ler Livro de desenvolvimento pessoal Que é mais chique, tá? Livro Os Básicos da Amizade Esse aqui vai fazer com que você aumente a amizade Com a galera aí mais rápido do que o normal E dá pra você conseguir ele Além do vendedor Dá pra você conseguir ele Lá na maquininha de ticket da casa do prefeito Então se você conseguir ele antes Melhor ainda, viu? Porque a gente sabe que fazer amizade no Stardew Valley É um saco Principalmente se você deixa pra fazer tudo no final do jogo Nosso próximo tem um nome engraçado aqui Que se chama Jack seja ágil, Jack seja parrudo Esse aqui aumenta mais um de defesa aí Permanentemente no seu boneco E você pode, além de comprar ele a partir do terceiro ano Você pode conseguir ele nos artefatos aí, ó Sabe? Nos lugarzinhos de minhoca e tal Dá pra conseguir pegar ele aqui antes do terceiro ano Só que se você lê ele mais de uma vez Lembre-se, você só vai ganhar um de defesa Você não vai ganhar mais conforme você for lendo Porém, você começa a ganhar aí nível de combate Por ler ele mais vezes, belezinha? Relaxa que tá acabando aí Você sabe que vai ter muita coisa pra fazer no Stardew Valley 1.6 Mas fica tranquilo Que esses livros vão te ajudar muito, tá? Nosso vigésimo quarto aqui se chama Joias do Mar Ele serve pra quando você estiver pescando e aparecer um baú Vai ter chance aí de você conseguir ovas nesse baú As ovas já lá prontinha pra você E pra você conseguir esse livro aqui Além de comprar no terceiro ano Você aí pode conseguir ele nos baús de pesca também Nosso penúltimo aqui é o Tesouros Antigos Um guia de avaliação Ele vai fazer com que os artefatos que você tem aí E se você vender eles Vai valer três vezes mais o valor Belezinha? Pra você conseguir ele Além do terceiro ano comprando Você pode achar ele nas caixas misteriosas Ou você pode abrir o Tesouro de Artefato Lá no cliente Que também tem a probabilidade de ver esse livro aqui E finalmente aí O nosso último livro E com certeza Um dos melhores livros a partir de agora É o livro das estrelas Esse aqui tem 25% de chance de aparecer lá Em qualquer momento No vendedor de livros Ou você pode conseguir ele Através das caixas misteriosas normais Ou das douradas Belezinha ali O que ele faz? Ele vai aumentar aí ó 250 pontos de experiência Em todas as suas habilidades aí Então é cultivo, pesca, combate, mineração Todas as cinco aqui Mais do que isso Se por acaso você já estiver aí Com o nível 10 em todas elas Você vai ganhar aí ó 1250 pontos de maestria De uma vez só Então é nesse daqui Que você tem que focar aí Pra ganhar muito desses pontinhos de maestria aqui Liberar logo as coisas especiais de maestria Ufa! É muito livro aí pra você pegar E se você acha que esse vídeo aqui Já te ajudou E já esclareceu um pouquinho Das coisas que você tem que fazer E como conseguir elas Por favor, deixa o like aqui E se inscreve nesse canal Se você gostou desse vídeo Belezinha? E ó, já comenta mais coisas aqui Do 1.6 Que você tá com dúvida Que eu vou fazer vídeo E trazer aqui pra vocês Belezinha? Foi graças ao comentário de vocês Que eu trouxe esse aqui Sobre onde encontrar todos os livros E o que eles fazem Beleza? Então ó, muito obrigada pra minha galera Dos apoiadores aí Te convido a dar uma olhadinha Ó, também Então ó Boa sorte aí na sua caminhada dos livros Porque é muita coisa pra pegar E tem mais um detalhe Repara que quando você lê um livro aí Aparece um belezinha ali do lado, tá? Aquele belezinha pra você lembrar da lisinha Lembrar de seguir Lembrar de deixar o like aqui nesse vídeo, tá? Repara que vai aparecer aí o belezinha E também, se por acaso Você já leu esses livros E lê esse livro de novo Você vai ganhar aí apenas XP de habilidade Dependendo do livro que você lê Belezinha? Anotado aí? E se você tiver com dúvida em qual você ainda não pegou É só abrir o seu menuzinho E olhar ali qual livro que tá faltando aí Pra você conseguir no seu jogo Tá bom? Então obrigada por assistir até aqui Um beijão Tchau, tchau